O Pode Ser pode ser cada vez melhor. Quer uma prova? Promoção Pode Ser Pepsi em dobro. Só nesse fim de semana, na compra de qualquer embalagem de Pepsi, você ganha outra igualzinha. Comprou uma, leva outra. Qualquer embalagem. Simples assim. Agora todo mundo pode curtir o sabor de Pepsi. Melhor que isso, só eu, que faço comercial com uma loira e leva outra. Promoção Pode Ser Pepsi em dobro. Pode ser? Pode. Consulte os supermercados participantes. Promoção Pode Ser Pepsi.